Você começa pelo shampoo quando vai lavar o seu cabelo? Então tente fazer isso da próxima vez. Pegue um creme de tirotação bem baratinho e passe nas pontas e no comprimento. Depois com a escova articulada, desembarasse das pontas para a raiz. Aí sem enxaguar, você pode lavar sua cabeça com shampoo normalmente. Mas por que fazer isso? Você vai ver que o cabelo vai desembarassar muito mais rápido, sem quebrar, e o creme ainda serve como pré-shampoo, protegendo seu cabelo e deixando ele muito mais bonito com o tempo.